Fala aí pessoal, beleza? Está começando mais uma gameplay aqui Bola dona pra vocês de Proton Boost Simulator E hoje pessoal, a gente vai tá fazendo a linha 220 Que vai tá ligando os bairros da usina à Candelária Sendo pessoal, que essa linha aqui é uma linha circular Então, não vai ter ponto final lá na Candelária A gente só vai tá batendo lá e vamos tá voltando aqui pra usina de novo, né? No terminal Então pessoal, a gente vai tá rodando com esse carro aqui, né? Que é um VIP 2 da Autoaviação Tijuca Com prefixo A50-075 É um carro padrão duas portas Cadeirante sem ar-condicionado Eu não sei se esse carro ainda está rodando ainda na Autoaviação Tijuca Mas esse carro rodou lá E pra tá baixando esse carro, pessoal, o link vai tá aqui na descrição do vídeo Então pessoal, vamos voltar ao assunto do mapa Bom, esse mapa foi lançamento ontem, né? Pelo canal do Guilherme E dessa vez esse mapa, essa linha 220, ela vai tá completa Porque se eu não me engano, a versão anterior tava indo até a San Esquena E tava retornando pra Candelária Então ela tava só nesse trecho Agora não, agora ela tá na versão completa Ela tá vindo aqui até a usina, né? E logo mais ali em cima tem o Alto da Boa Vista, né? Que é aquele subidão ali de Serra E o Guilherme ainda tá trabalhando ainda, né? Na subida, né? Mas se você quiser tá vendo a descida e a subida, né? Do Alto da Boa Vista É só você ir no canal dele lá Que o link vai tá aqui na descrição Pra você tá baixando o vídeo, né? Que é o mapa Aí você vai tá olhando lá a descida e a subida do Alto da Boa Vista que ele fez Se vocês quiserem também que eu faça também essa descida, né? Então você deixa aqui um comentário no vídeo E eu vou tá fazendo pra vocês Então pessoal, eu tô mostrando um pouco pra vocês aqui do carro, né? A interna do carro É um carro bem básico Tô mostrando um pouco do cockpit aqui pra vocês, né? Do nosso amigo Johnny Já tá muito bolado aí Já tá com muitas viagens aí, né? Não tá tendo férias Então eu tô mostrando pra vocês Já liguei a câmera aqui, né? Do nosso cockpit Pra gente tá dando a partida Pessoal, quem for novo aí no canal Seja muito bem-vindo E se inscreva no canal Ative o sininho pra vocês não estarem perdendo as notificações Geralmente eu tô postando três vídeos por semana Né? Pra... Às vezes pode até atrasar um pouco, né? Porque devido a nossa correria, né? A nossa correria diária Fica meio difícil tá postando Mas eu tô tentando postar três vídeos aí por semana aí pra vocês Caraca, essa curva aqui é muito apertada Pra subir calçada, quer ver? Aí viu? Se eu não me engano Nessa rua aqui Ou é nessa rua Atrás do que sai o carro Da linha 488, né? É uma linha que eu já trabalhei já, né? Eu nem sei se ainda A Pabos ainda tá com um ponto final Ainda lá na usina Né? Nessa 488 É a caixinha de usina Ela saia daqui de cima E já pegava essa Ponte de Bonfinha aqui Descendo aqui É a mesma coisa que eu tô fazendo aqui Breve quando tiver caixinhas aí, né? A gente tá Jogando mesmo nesse mapa Na sua esquerda aqui fica o Morro Morro do Borel Nossa, agora tá muito show, cara Agora com O itinerário Completo, né? O Guilherme tá fazendo Várias rotas aí, né? Que a gente tá conseguindo fazer O itinerário Quase de todas as linhas aí Conhecidas Né? Da zona sul Da zona norte E a gente Já estamos esperando aí Ansiosos aí, né? Que ele falou no vídeo dele Que vai ter a parte ali De Niterói, né? Aí a gente vai poder jogar Também com aqueles carros Da Brazo Né? Que liga Copacabana Charitas Alguma coisa assim Vai ficar bem da hora mesmo E ainda tem ainda o O mapa do Bakker, né? Que ele faz ali A zona norte ali, né? Da Penha Traz de Pina É uma grande promessa aí também De tá emendando Com o mapa do Guilherme Se eu não me engano Tem outro modelador de mapa também Que tá fazendo uns trechos ali De Guarda Lupe Até Madureira Né? Da Brasil Cara, se todo mundo se unir Cara, esse mapa vai ficar Muito da hora Muito da hora mesmo Então, pessoal Por isso que a gente sempre pede Pra vocês verem no canal Dos criadores, né? De mapa Até mesmo Modeladores de ônibus Como o Guilherme O Bakker A gente sempre tá incentivando O trabalho deles Né? Porque não é fácil Tá fazendo esses mapas Esses mapas São bastante complexos E complicados E aí eles tem A vida pessoal deles também, né? De... O seu cotidiano E fica, né? Às vezes desmotivado De estar dando continuação No mapa Então a gente sempre vão Tá dando Um incentivo A gente já tá chegando Aqui na Praça São Espeno Ignora aquele ponto anterior Né? Porque o ponto mesmo É logo aqui, ó Dessa linha Os passageiros sobrem Não te dão Nenhum bom dia Tá bom Eu já tô acostumado Com isso Bom dia Porque Essa hora aqui Pessoal São sete E quarenta Da manhã Entendeu? Eu até esqueci De mostrar pra vocês Apesar Eu vou começar Fazer Igual a vida real mesmo Eu vou Tá Igual Se eu não me engano O OMSI É assim Tem os horários Né? De saída Né? Dos carros Da placa Então eu vou Tá fazendo isso aqui No Protonbull Entendeu? Antes de tá Iniciando a viagem Eu vou tá Eita Tomou um fechadão Aqui Caraca Você viu como O caminhão Do bombeiro Entrou? Então pessoal O mapa Ele vinha até aqui Isso aí é da Candelária E vinha até Essa upa Da San Speno E tava retornando Até a Candelária Então agora Esse mapa Tá mais completo Tá subindo Até a usina A gente tá pegando A conde de bonfinha Ele completa Isso que eu ia Perguntar a vocês Também pessoal É Vocês preferem Quando a gente Joga uma gameplay Vocês gostam de jogar Tipo de noite Chovendo Deixem nos comentários Aí Que a gente tem mais opções De vídeos Porque geralmente Eu sempre jogo de dia Eu queria saber de vocês Se vocês querem Que a gente joga A noite Bom pessoal E outra coisa Muitas pessoas Estão me perguntando Aqui nos comentários A respeito Do Neobus Da Viação Pabonense Bom pessoal Esse carro Ele vai ser liberado A público Mas em breve Ele não tem data Não tá datado ainda Pra ser liberado Mas em breve Ele vai ser liberado sim Tá Esse carro Ele tá numa questão Porque Não é só um Que é o dono Do carro Então a gente tem Então a gente tem Umas quatro pessoas Que são donas Também Do carro Então a gente tem que Entrar numa concordância De tá havendo uma data Pra poder Tá liberando Esse carro Entendeu Mas antes Desse carro Ser liberado Vai ser Aquele Pós surto Entendeu Que também Vai ser liberado A público Mas em breve Não é agora Tá pessoal Então não adianta Ficar aqui nos comentários Entendeu É Forçando a barra Porque Não vai ser agora Vai ser em breve Entendeu Então eu não posso Falar uma data Pra vocês Tipo Ah vai ser É Em setembro Vai ser em outubro Vai ser É Daqui a duas semanas Porque quando chegar Nessa data Vocês vão vir aqui E vão me cobrar E eu não vou poder Falar nada E vocês vão estar Completos de razão Então por isso Que a gente não Estipula data Simplesmente É Vamos falar Que vai ser liberado Entendeu Em breve Entendeu Porque Não é Tipo assim Não é Não sou o dono Do carro Também Eu sou o dono Mas Não é só eu Né Porque esse carro Ele tem custo Na verdade Ele tem custo Então esses carros São caros Às vezes custa 300, 400 reais Então Pra uma pessoa Só fica pesado Então a gente Prefere fazer Uma vaquinha Entendeu Pra tá comprando Esses carros Aí Aí a gente Vai ver Uma data legal Aí Pra tá liberando Pra vocês Aí Tá pessoal E Depois Que vai ser O meu bus Da Viação Pavanense Mas O meu bus Que tá Pra ser Liberado Em breve Ele Vai passar Também Pra uns Umas Reformas A gente Vai tá Botando Mais animações Nele Eu até Disse Disso No vídeo Aí Vai tá Botando Mais animações Desculpa Caça Difusível Entendeu Vamos tentar Abrir o capô Dele Entendeu Abre a grade Do motor Pra tá Mostrando A interna Do motor Entendeu Então São Essas Bobeirinhas Aí Que leva Tempo Como eu Disse Os modeladores Também Têm A vida Pessoal Então Não tem Como eles Ficarem Se dedicando 100% Na modelagem Do carro Por isso Que Às vezes Leva Tempo De você Liberar Um Mod Entendeu Então Eu espero Aí A compreensão De todos Aí Entendeu O intuito Aqui É a gente Fazer Uma comunidade Que Dê a mão Um ao outro O que eu vejo Mais Na comunidade Aí Às vezes São Rinchas E tal Entendeu Então Vamos Vamos tentar Ser mais Unidos Aí Desse Critério Entendeu Tô Com Não sei Se eu Comentei Com vocês Aí Mas Tô Com Os projetos Aí Pra Tá Fazendo Essa Semana Tá Pessoal Vou Tá Fazendo Essa Semana Aí Breve Vou Tá Mudando A minha Categoria Pae Né Já Até Liguei Pra Autoescola Já Pra Poder Saber Os Valores Né A ser Pago É Tem Que Fazer Essa Exame Psicológico Aí Né Que Todo Motorista Profissional Tem Que Fazer Entendeu Me Pagar Os Exames Né Do Detran E Tal E Eu Vou Tá Fazendo Essa Semana Aí Vou Ver Se Eu Tô Se Eu consigo Gravar Né Esse Processo Todinho De Fazer Um Pagamento Mostrar O Boleto Pra Vocês Indo Na Autoescola Né Acertando Tudo Vamos Ver Se Eu Gravo Uma Gravo Esse Vlog Pra Vocês Aí Eu Acho Bastante Interessante Né Cara Porque Por Mais Que Você Esteja Fazendo Essa Troca De Categoria Você Ainda Tá Sendo Motorista Principalmente De Carreta Ou Tando Pra BRT Não Sei Mas Eu Tô Com Os Projetos Aí Que Na Minha Mente Futuro Vamos Ver Como É Que Vai Ser Aí A Gameplay Também Pessoal Quando Eu Faço Assim Eu Gosto De Tá Conversando Às Vezes Tá Desabafando Algumas Coisas Pra Vocês São Meus Seguidores Rieis Aí Tá Sempre Presente Aqui No Canal Eu Sou Muito Grato A Vocês Obrigado De Coração E Outra Coisa Eu Queria Saber De Vocês Também Se Vocês Curte Essa Parada De Tá Enendando O Mapa Entendeu Igual Faço Aqui Pega O Mapa Do Báquia Entendeu Ali Na Zona Norte Aí Pega O Mapa Do Guilherme Da Avenida Brasil Né Né E Pega E Essa Última Atualização Dele Aqui Né Que É O Mapa 3.2 Tá Emendando Né Fazendo E Fazendo Uns cortes Claro E Dizendo Que O Ânibus Sai De um Lado A A Um Lado B Queria Saber De Vocês Se Vocês Curtem Bastante Esse Tipo De Conte Porque Aí Eu Vou Estar Trazendo Mais Conte Assim Pra Vocês Entendeu Por Isso Que Eu Gosto Do Feedback De Vocês Aí Dizendo já estamos passando aqui na altura do... ali atrás, logo ali, a Estácio, né, a gente já passou pela Estácio, já estamos passando aqui pelo Sambódromo, mais à frente ali, a gente vai estar pegando o edifício do Balança, do Balança, e a gente vai estar, o edifício Balança, pessoal, pra quem não sabe, é um edifício antigo pra caraca aqui no Rio de Janeiro, porque antigamente esse edifício, esse logo aqui, ó, na direita aqui do sinal aqui, tá vendo? Na minha direita aqui mesmo, um prédio de esquina, quando ventava, ele balançava muito, pessoal, muito, muito mesmo, só que aí, né, fizeram uma reforma nele e deixaram o prédio mais estável, por isso que o apelido dele é difícil do Balança. Bom, já está aqui na altura da Central do Brasil, na Avenida Presidente Vargas, e logo lá na frente lá, você já está até já visualizando a Candelária. E aí 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 E aí